Oi amor, você vai estar lendo esta carta enquanto estiver se arrumando para o nosso casamento, que será daqui a pouquinho. Com certeza o dia mais especial de nossas vidas, pois vai unir frente aos homens o que Deus nos preparou quando chegamos ao mundo. Eu nunca acredito em muito destino, até o dia, a hora e segundo que a vi pela primeira vez, saindo do carro do seu pai naquele 19 de junho de 2016, o dia em que o meu mundo parou e que eu me deparei com a mulher da minha vida. Uau, que maravilhosa! Olha esses olhos azuis, até hoje me encantam e se Deus quiser guiar de querer, por muitos e muitos anos continuarão me encantando. Hoje, esses olhos, essa mulher, esse ser humano fantástico começará a escrever um novo capítulo na minha vida, na nossa vida, a nossa história. Bom amor, não quero me estender muito, pois com certeza estará mega ocupada, ficando ainda mais linda. Nos vemos daqui a pouquinho, não vejo a hora. Te amo muito, para todo sempre, do seu futuro esposo, que vai te fazer a mulher mais feliz deste mundo. Com todo carinho, Beto. Com todo carinho, Beto. 1, 2, 3! Aêêêêêêê www.atenink.com.br Mas eu, 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 eu %, eu, eu pessoal e eu, 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 eu e eu, 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 eu você, eu, 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 eu você e me livrando Você, eu, euela, eu, eu Eu, 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 eu , eu, 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 eu! Não, 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 não. You can sing me anything Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh The book of love is long and boring And written very long ago It's full of flowers and heart-shaped boxes And things we're all too young to know But I, 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 I And I love it when you give me things And you, oh-oh-oh-oh You wanna give me wedding rings And I, 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 I And I love it when you give me things And you, oh-oh-oh-oh You wanna give me wedding rings You wanna give me wedding rings And you, oh-oh-oh-oh-oh You wanna give me wedding rings You wanna get it off my chest, yeah More than you know, yeah More than you know You should know that baby you're the best, yeah More than you know, yeah More than you know You wanna give me wedding rings You wanna give me wedding rings Tchau. 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 Tchau.